Bem-vindos de volta ao F1 Paixão por Motor, onde hoje estamos acelerando fundo, rugindo pelas retas com a equipe familiar de peso, Genzer Motorsport. Ah, Genzer, 30 anos na selva do asfalto e ainda acelerando forte. Um verdadeiro prodígio do automobilismo, concorda? Não poderia ter dito melhor, William Turner. Andreas Genzer e sua esposa, Esther, dando partida no motor nos anos 90. E olhe para eles agora, campeões no campeonato FIA Fórmula 3. Uma impressionante sequência de quatro vitórias consecutivas, vale ressaltar. E todo esse sucesso sem parceiros comerciais. Um verdadeiro assunto de família. Sem dúvida. Desde competir em 1987 até se tornar proprietário de equipe em 1993, a jornada de Genzer tem sido uma montanha russa, não é mesmo? Exatamente. Começando com importações de chassi Swift na Suíça e depois avançando para as grandes ligas. Fórmula Renault, GP3, FIA Fórmula 3, Italian F4. A lista continua. E não podemos esquecer da dominação deles no campeonato suíço de FF 1800, com seis títulos em oito anos. Eles têm ditado o ritmo e cruzado a bandeira quadriculada repetidamente. Eles também têm produzido talentos notáveis como Bruno Spengler, Michael Ammermuller e Danny Closs. Genzer não é apenas uma equipe de corrida, é uma verdadeira fábrica de estrelas do automobilismo. Com certeza. Além disso, tem sido um campo de treinamento tanto para mecânicos quanto para engenheiros. É seguro dizer que a Genzer Motorsport tem impulsionado muitas carreiras nas pistas e nos bastidores. Mas é claro, administrar uma equipe de corrida na Suíça, com seus altos custos de vida e falta de um circuito permanente de corrida, apresenta seu próprio conjunto de desafios. Verdade, mas a equipe diversificou seus serviços, oferecendo suporte a pilotos amadores e mantendo monopostos para dias de pista. Isso certamente os ajudou a se manterem na corrida. Ao olharmos para o futuro, Andreas planeja se aposentar nos próximos três a cinco anos. No entanto, ele não está fechando completamente as portas da garagem. Não, ele não está. Pensamentos de construir um autódromo na Suíça e continuar orientando a próxima geração de pilotos estão em sua mente. E assim, os 30 anos de história da Genzer Motorsport não são apenas uma história de pódios e paradas nos boxes. É um testemunho de paixão, perseverança e precisão. Uma jornada que foi épica e atemporal. Uma verdadeira saga do automobilismo. Genzer Motorsport. Senhoras e senhores. Uma equipe familiar que se tornou uma instituição. Bem-vindos, senhoras e senhores. Vocês estão sintonizados no F1 Paixão por Motor Comigo, George. Assumindo o lugar do seu apresentador habitual, o fantástico Enzo. Ao meu lado está o sempre perspicaz. O sempre conhecedor, senhor William. Obrigado, George. Ansioso por mais um episódio emocionante. É isso aí. Agora você provavelmente está se perguntando por que estou aqui. Bem, todas as manhãs de quinta-feira mudamos de marcha e trazemos episódios especiais sobre assuntos épicos e históricos no mundo da Fórmula One. E este, pessoal, vai ser uma viagem que vocês não vão querer perder. Não poderia ter dito melhor, William. Agora, nossos ouvintes fiéis e novos ouvintes, se vocês estão curtindo nosso conteúdo, é hora de mostrar um pouco de amor. Cliquem no botão de inscrição. Ativem o sininho de notificações e não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo. Compartilhem conosco com seus amigos, familiares e entusiastas de corridas. Cada clique ajuda a manter nossos motores funcionando. E acredite em mim, você vai querer estar no banco do motorista para este. Com certeza. Quer mais detalhes sobre o assunto? Fique com a gente. Hoje vamos falar sobre um assunto próximo ao nosso coração. Genzer Motorsport. Uma equipe familiar com uma jornada incrível. É uma história que acreditamos que você vai achar tão fascinante quanto nós. É um testemunho de paixão, dedicação e amor pelas corridas. Pé no acelerador, pessoal. Vamos mergulhar nisso. Então aqui estamos nós, 30 anos depois. E Genzer Motorsport ainda é uma equipe independente administrada pela família. Quão revigorante é isso? Certamente é. Em um mundo onde parcerias comerciais são a norma, é reconfortante ver uma equipe mantendo suas raízes. Com certeza. E a paixão deles pelo automobilismo, especialmente pelas categorias de base de monopostos, continua tão forte como sempre. Realmente. A temporada de aniversário deles foi especialmente marcante, não foi? Ah, com certeza. Quatro vitórias consecutivas durante o meio do verão. E eles conquistaram uma merecida vitória na FIA Fórmula 3 em Spa-Francorchamps. Essa foi a primeira vitória deles nesse nível, desde a vitória de Yuki Tsunoda na corrida Sprint em Monza em 2019. Um feito e tanto. E pelo que ouvi, houve uma verdadeira celebração nos boxes. Você ouviu certo. Champanhe jorrando, membros da equipe se abraçando, lágrimas de alegria, tudo isso. Até mesmo equipes rivais foram rápidas em oferecer seus parabéns. E isso, pessoal, é um testemunho da camaradagem no automobilismo, não é mesmo? Com certeza. E o desejo de Andreas Genzer? Simples, na verdade. Boa saúde, continuar no automobilismo e trazer para casa alguns troféus? É disso que se trata. Não poderia estar mais correto. O amor pelo esporte, o amor pela competição, é isso que impulsiona essas equipes. E a Genzer Motorsport incorpora perfeitamente esse espírito. Muito verdadeiro. Um brinde AOS 30 anos da Genzer Motorsport e há muitos mais que virão. Acelere a fundo. É fascinante, não é mesmo, William? Mesmo depois de uma temporada de sucesso, sempre há aquele momento que poderia ter sido diferente. Para a Genzer, parece ser aquele safety car tadio em Monza. Ah sim, George. Os IC do automobilismo. São esses quase acertos que alimentam o espírito competitivo. Verdade. Mas sabe, o que mais me impressionou foi como Genzer refletiu sobre a jornada. É incrível como esses 30 anos passaram rápido. Ele disse. Isso é o que acontece com a paixão, George. Ela faz o tempo voar. Com certeza, William. E com a Genzer Motorsport, sempre foi uma questão de família. Andreas e sua esposa, Esther Lauber, sempre cuidaram de tudo por conta própria. Eles realmente se mantiveram fiéis às suas raízes, não é mesmo, George? Sem parceiros comerciais, sem investidores externos. Apenas um pouco de uma equipe familiar antiga. Isso mesmo, William. Para eles, tudo se resume ao amor pelos campeonatos juniores e pelos monopostos. E o Andreas não é fã de limpadores de para-brisa em um carro, não é mesmo? Não, ele não é. William Turner. Um verdadeiro entusiasta dos monopostos, de corpo e alma. Tem sido uma parte crucial de sua vida. E essa paixão transparece. Como transparece, George. E tudo começou com um Audi 50 no único circuito da Suíça, Linieres. Que jornada incrível tem sido. Das corridas emocionantes em Linieres ao topo do campeonato FIA Fórmula 3, a aventura da Genzer Motorsport realmente entrou para a história, não é mesmo, William? Com certeza, George. E que venham muitos capítulos emocionantes em sua história. Acelere fundo. Parece que o amor de Andreas Genzer pelos monopostos foi despertado quando ele entrou em um carro de Fórmula Ford em 1987. Ele começou a correr relativamente tarde, a OS 23 anos, porque teve que financiar tudo por conta própria. Seus pais não puderam apoiá-lo financeiramente. Então, ele contou com seu trabalho como eletricista para financiar seus sonhos nas corridas. Isso só mostra que paixão e trabalho duro podem te levar longe. Com certeza. E ele contou com o apoio de sua então namorada, Esther, que esteve ao seu lado, incentivando-o a passar de piloto para se tornar dono de uma equipe de corrida. Eles até desenvolveram juntos um chassi Faster construído por eles mesmos, com a ajuda de um amigo, Alan Furs. Devo admitir que não estou familiarizado com o conceito de um chassi Faster. Você poderia me dar mais informações sobre isso? Ah, claro. O chassi Faster era basicamente um tipo de carro monoposto que Andreas e seu amigo, Alan Furs, desenvolveram. Esse carro o levou a conquistar consistentemente posições entre os três primeiros colocados no campeonato suíço de Fórmula Ford em 1990, 1991 e 1992. Entendo, mas ainda não está totalmente claro para você. Posso explicar de outra forma? Claro, pense da seguinte forma. Eles literalmente construíram seu próprio carro de corrida do zero, projetado especificamente para atender às suas necessidades e preferências. Não se trata apenas de sentar ao volante. Trata-se de entender cada parte do carro e como ela funciona. Isso é o que o chassi Faster representava. Ah, agora está mais claro. É realmente impressionante, não é? Eles estavam literalmente envolvidos em todos os aspectos de sua jornada nas corridas. Com certeza. E é isso que torna a história da Genzer Motorsport tão incrível. É realmente um trabalho de amor, acelerando ao máximo. O momento que realmente mudou as coisas para a Genzer foi após sua promissora temporada de 1992. Ele testou uma variedade de carros, incluindo Fórmula 3000, Porsche Cup e F3, e estava pronto para dar um passo adiante para a Fórmula 3. Realmente foi um salto e tanto saindo da Fórmula Ford. Realmente, mas você sabe o que dizem sobre os planos mais bem elaborados. Um dos principais patrocinadores de Genzer, Binghelli Galvano, não o apoiaria se ele fosse para a Fórmula 3. No entanto, o patrocinador ofereceu dobrar o patrocínio se Genzer iniciasse sua própria equipe de corrida. Realmente um dilema e tanto para Genzer, eu diria. Realmente. Mas como aconteceu, ele já havia fechado um acordo para trazer dois chassis Swift de volta para a Suíça. E quando um pai se aproximou dele procurando uma equipe para treinar seu filho, as coisas começaram a se encaixar. Então foi assim que surgiu a Genzer Motorsport? Exatamente. Em questão de meses, Genzer não era apenas proprietário de uma equipe de Fórmula Ford, mas também o importador oficial da Swift para a Suíça, e ele vendeu sete carros apenas no primeiro ano. Isso é impressionante. A Swift deve ter ficado muito satisfeita. Ah, eles ficaram sim. Nas palavras de Genzer, a Swift ficou muito feliz, e o impacto de iniciar uma equipe de competição contra a Van Dimen na Suíça deu muito certo. E assim, como dizem, o resto é história. Acelere a fundo. A Genzer Motorsport começou com o pé direito, não é mesmo? Eles encerraram sua primeira temporada com a primeira conquista. Hans Pfelte venceu o Campeonato Suíço de Fórmula Ford 1800, e a equipe continuaria dominando a série com sete títulos em oito anos. Na verdade, foram seis títulos em oito anos, não sete. Oh, peço desculpas. Sim, você está certo. Foram seis títulos em oito anos. Obrigado pela correção. Sem problemas. Ainda é uma conquista louvável. Com certeza. Quanto ao Genzer, ele inicialmente planejava não correr mais após 1993, mas ele saiu da aposentadoria uma última vez para enfrentar o futuro piloto de Fórmula 1 da Sauber, Norberto Fontana. Isso sim é dedicação ao esporte. Com certeza. E além disso, Genzer realmente encontrou sua vocação como dono de equipe. Mesmo nos anos 90, ele gostava de cuidar dos pilotos, alguns dos quais tinham apenas 16, 17 ou 18 anos. Com certeza uma grande responsabilidade, imagino. Com certeza. Mas Genzer e sua equipe estavam dispostos a encarar o desafio. Eles começaram a competir internacionalmente desde o início, viajando para a Alemanha, França e até mesmo a Inglaterra. Com certeza foi uma jornada e tanto, não é mesmo? Com certeza. Empurrando os limites, quebrando barreiras. Esse é o espírito da Genzer Motorsport. Aceleração total. Genzer lembra com carinho das configurações que eles estavam usando em 1995 na Fórmula Ford. Eles se divertiram muito e a equipe foi bastante bem-sucedida, conquistando até pódios no campeonato francês e terminando em quinto lugar no festival em 985 com Luciano Crespi na Swift. Parece que muitas boas lembranças foram criadas. Com certeza. Eles até ganharam o campeonato alemão com Mark Benz no ano 2000. Benz, que agora trabalha na oficina da sua família na Suíça, lembra o seu tempo com a Genzer como uma temporada realmente especial. Eles estavam viajando quase sem parar para as corridas, até mesmo dormindo na parte de trás do caminhão. Isso é dedicação. Minha mãe costumava dizer. Onde há vontade, há um caminho. Muito certo. E Benz fala muito bem de Genzer, chamando-o de uma verdadeira figura paterna que acreditou nele desde o início. É incrível os relacionamentos e laços que são formados no mundo das corridas. De fato. Mas as coisas começaram a mudar no final dos anos 90. O número de carros nos festivais começou a diminuir e os campeonatos nacionais começaram a enfrentar algumas dificuldades. Foi um sinal do que estava por vir no mundo da Fórmula Ford. Mas vamos falar sobre isso mais tarde. Por enquanto, vamos continuar nossa jornada pela incrível história da Genzer Motorsport. Acelere fundo. Vamos falar um pouco sobre as vitórias da Genzer. A equipe tem uma história impressionante. Em séries como o campeonato FIA de F3, eles conquistaram duas vitórias e dez pódios. Na GP3, eles garantiram onze vitórias e vinte e seis pódios. Esses são números louváveis. Absolutamente. No International Formula Master, eles tiveram dez vitórias e vinte e quatro pódios. E não podemos esquecer da Fórmula Renault 2.0 Euro Cup, onde eles conquistaram dezesseis vitórias e quarenta e cinco pódios. Isso é uma contagem impressionante. O sucesso deles tem sido em várias séries e ao longo dos anos. Sim. E isso não é tudo. Eles têm se saído consistentemente bem em outras séries como a Italian F4, F4CZ, ADAC F4 e Spanish F4. Estou particularmente animado com o desempenho deles na F4CZ, onde eles tiveram onze vitórias e vinte e nove pódios, terminando em primeiro lugar no campeonato. Realmente, isso é algo para se animar. Com certeza. Isso apenas mostra a dedicação e paixão da equipe. Falando nisso, quando a Fórmula Renault se tornou um campeonato de especificações e a Tatuos ofereceu um carro pronto para correr por um preço abaixo de 30 mil euros, a Genzer não hesitou. Aproveitar as oportunidades conforme surgem, essa é a marca de uma equipe de sucesso. Não poderia ter dito melhor. Acelere fundo. André Hefti, um tomador de decisões na Renault Suíça, desempenhou um papel significativo ao apoiar jovens pilotos suíços como Neil Johnny, Mark Benz e Nico Müller. Esse apoio beneficiou grandemente a Genzer Motorsport, permitindo que eles colocassem dois pilotos e participassem imediatamente dos campeonatos de Fórmula Renault 2.0 alemão e europeu. Essa é uma aliança estratégica e tanto, não é mesmo? De fato. A partir do ano 2000 em diante, a Genzer decidiu competir nos melhores campeonatos, como Itália, Alemanha ou França, com a Fórmula Renault 2.0. Eles ficaram muito impressionados com a organização e o pacote de campeonato da World Series by Renault. É sempre necessário se alinhar com os parceiros certos para alcançar o sucesso. Com certeza. Vamos falar sobre algumas performances destacadas. Benz e Jane foram vice-campeões na Fórmula Renault 2.0 Eurocup, em 2001 e 2002, respectivamente. Bruno Spengler, que se tornaria campeão da DTM, foi vice-campeão na Fórmula Renault 2.0 Alemanha em 2002. A Genzer Motorsport parece ter um talento especial para desenvolver talentos. Com certeza. Outra conquista notável foi quando Michael Ammermuller, apoiado pela Red Bull, conquistou o segundo lugar no Eurocup em 2005. Isso marcou o início de uma relação de longo prazo com Helmut Markle. A trajetória da Genzer Motorsport é verdadeiramente notável. Com certeza. Acelere a fundo. Em 2003, a Genzer Motorsport expandiu para a Fórmula Renault 5.0 Eurocup, que mais tarde foi sucedida pela Fórmula Renault 3.5, realizada sob o guarda-chuva da World Series by Renault. O sucesso foi rápido, com Jane e Sharp quase conquistando títulos em 2003 e 2004. Realmente foi uma sequência impressionante de sucesso que eles tiveram. Com certeza. Avançando para 2009, a Genzer teve outro campeão, Fábio Leimer, que venceu o efêmero campeonato International Fórmula Masters. No entanto, a Genzer percebeu o potencial da série GP3, que eles consideraram uma opção mais viável devido ao apoio da Renault. Tempo e tomada de decisão estratégica são fundamentais, não são? Com certeza. O primeiro carro da GP3 tinha um motor Renault, o que o tornava uma escolha natural para a Genzer, que sempre foi uma seguidora assídua das operações de automobilismo da Renault. Eles fizeram sua estreia na GP3 em 2010. Um grande passo para eles, imagino. Sim, e um passo bem sucedido também. A GP3 mais tarde evoluiu para o campeonato FIAF3 em 2019. A Genzer observa que o espetáculo explodiu quando o nome mudou de GP3 para FIAF3, embora isso tenha acarretado um aumento nos custos. Altos riscos, altos custos é uma história comum no mundo do automobilismo. Verdade. No entanto, a Genzer aprecia os esforços feitos para manter o campeonato financeiramente equilibrado e evitar que os custos saiam do controle. Acelere a fundo. A Genzer Motorsport tem um imenso orgulho de ser uma das duas últimas equipes remanescentes, ao lado da ART Grand Prix, que estavam presentes desde o primeiro dia da GP3. Isso é um testemunho de sua resiliência e comprometimento. Absolutamente. No nível de entrada dos monopostos, a Genzer tem sido uma presença constante na Fórmula 4 desde o seu início. Eles fizeram a transição da Fórmula Abarth para se juntar à temporada inaugural da F4 italiana em 2014 e à F4 ADEC na Alemanha quando foi lançada um ano depois. Realmente, eles têm um portfólio bastante diversificado de corridas em que participaram. De fato. Na verdade, após o fim da ADAC F4 em 2022, a Genzer adicionou um programa no campeonato F4 da zona central europeia para esta temporada. Seu piloto Ethan Ischer conseguiu superar seu companheiro de equipe Reno Franco na última etapa para garantir o primeiro título da Genzer na categoria desde a vitória de Marco Siebert no campeonato italiano de F4 em 2016. Mais uma conquista para eles! Com certeza. A vitória é ainda mais impressionante considerando que Siebert foi descoberto na Argentina graças às conexões do ex-piloto Luciano Crespi. Siebert não tinha orçamento para testes, e sua quilometragem total de testes em três temporadas provavelmente era equivalente ao que um piloto da Prema faz hoje antes de sua primeira corrida. Isso é realmente notável. É evidente que talento e dedicação podem superar muitos obstáculos. Não poderia ter dito melhor. Acelere a fundo. Um testemunho do impacto da Genzer pode ser visto na carreira de Marco Siebert. Quando abordado para compartilhar suas memórias de seu tempo com a Genzer, Siebert, que agora está reconstruindo sua carreira em GTs, disse que estar com a Genzer o tornou o piloto de corrida que ele é hoje. Isso é realmente um grande elogio. Siebert recorda com carinho seu tempo com a Genzer Motorsport, como sendo como uma segunda casa. Ele até se referia a Andreas Genzer como seu segundo pai na Europa. Ele morou com eles por três anos, e estava profundamente envolvido em todos os aspectos da equipe, inclusive trabalhando na oficina em seu próprio carro. Esse é um nível de comprometimento que não é comum nos dias de hoje. Certamente não é comum. Siebert acredita que a razão pela qual eles venceram o campeonato não foi apenas por serem rápidos, mas porque realmente trabalharam juntos como uma equipe. Trabalho em equipe faz o sonho se tornar realidade, como dizem. Com certeza. Mas Siebert também destaca um aspecto menos conhecido do estilo de gestão de Genzer. Ele admite que Genzer é bastante exigente com seus pilotos, especialmente durante os fins de semana de corrida. Apesar do amor duro ocasional, Siebert acredita os métodos de Genzer como uma parte crucial de seu sucesso. Às vezes, um toque de rigor pode realmente ajudar a extrair o melhor das pessoas. Com certeza. Portanto, seja o cuidadoso desenvolvimento de talentos, o incentivo à dinâmica de equipe forte ou uma abordagem de amor duro, a história de sucesso da Genzer Motorsport é um testemunho de sua abordagem única. Acelere fundo. As estreitas conexões de Genzer com a Argentina permaneceram fortes ao longo dos anos, com a equipe atualmente contando com sete mecânicos e um engenheiro do país. É sempre maravilhoso ver uma representação internacional tão presente em uma equipe. Com certeza. Genzer tem um carinho especial pela paixão que os argentinos trazem para sua equipe. Eles têm um amor pelo automobilismo que é verdadeiramente contagiante. A paixão é o combustível que impulsiona o sucesso nesse esporte, afinal de contas. Com certeza. Outro não europeu que teve um impacto significativo é Yuki Tsunoda. Esse piloto japonês chegou à Europa como o campeão reinante da Fórmula 4 japonesa, com o apoio da Honda e da Red Bull. Ele foi o primeiro piloto anunciado para a temporada inaugural do campeonato FIA de Fórmula 3. Tsunoda certamente provou ser uma força a ser reconhecida. De fato. A Genzer admite, no entanto, que não muitas equipes estavam ansiosas para contratar Tsunoda inicialmente. Ele era um piloto relativamente desconhecido da Fórmula 4 do Japão, que nunca havia corrido em pistas europeias. Sempre há um risco em apostar no potencial. Mas quando dá certo, é uma vitória doce. Isso mesmo. A Genzer lembra que quando Tsunoda se juntou pela primeira vez, sua força física era insuficiente e ele conseguia fazer apenas cerca de cinco voltas. Mas, com um treinamento intenso sete dias por semana, sem parar, de dezembro até março, Tsunoda conseguiu superar esse obstáculo. Realmente é uma demonstração de dedicação e trabalho árduo. Com certeza. Isso é um testemunho da poderosa combinação de talento, trabalho árduo e orientação adequada. O primeiro encontro de Tsunoda com o carro e a equipe foi durante o teste pós-temporada da GP3, em Abu Dhabi. Ele impressionou desde o início com seus tempos em cada um dos três dias. Isso é um ótimo começo. De fato. Outro piloto, Oscar Piastre, estava testando com a Genzer Motorsport ao mesmo tempo. E os dois estavam sempre no mesmo nível. Piastre já estava programado para participar da FR2. Zero Eurocup. Mas Tsunoda permaneceu com a Genzer. É sempre fascinante ver como essas primeiras experiências moldam a trajetória dos pilotos. Com certeza. A Genzer e a equipe fizeram todo o trabalho árduo com o Yuki, um jovem japonês, com menos de 50 quilos, vivendo na Suíça. Eles não fizeram muito alarde sobre isso, o que, olhando para trás, pode ter sido um passo em falso. Mas eles fizeram um excelente trabalho preparando-o para a Fórmula 2. A prova está no pudim, por assim dizer. Realmente. Eles trabalharam muito duro nesse projeto e foi um enorme sucesso para a Genzer Motorsport. Infelizmente, a vida acontece. E no ano de 2020, a Red Bull mudou sua lealdade para a high-tech. O mundo do automobilismo pode ser tão imprevisível quanto as próprias corridas. Essa é uma maneira de colocar, parceiro. Caramba, realmente faz você pensar como o mundo da Fórmula 1 é incrível, não é mesmo? Tanta paixão, tanta competição, tanta adrenalina. É absolutamente maluco. O que vocês todos acham, minha adorável plateia? Estão curtindo o conteúdo? Estou adorando compartilhar essas informações e espero que vocês também estejam se divertindo muito. Então, não se acanhem e nos digam o que acham. E lembrem-se, mantenham o pé no acelerador e aproveitem a jornada. Aceleração total! Trabalhar com a Red Bull por quase uma década, admite Genzer, não foi uma tarefa fácil. Apesar dos desafios, eles tiveram uma colaboração frutífera por um período considerável, remontando AOS tempos da equipe na FR2. Zero. Realmente foi uma trajetória impressionante. Certamente foi. No entanto, como todas as coisas, a parceria chegou ao fim. Genzer admite ser uma pessoa de personalidade forte, que gosta de tomar suas próprias decisões, o que pode ter desempenhado um papel na separação. Às vezes, pessoas de personalidade forte formam equipes fortes. Isso mesmo. Mas eles conseguiram manter seu desempenho mesmo com pilotos diferentes e frequentemente se encontravam à frente da Red Bull. Não há dúvida sobre a resiliência deles? Com certeza. Como uma equipe com orientação internacional, a Genzer sempre se orgulhou de sua herança suíça. Eles têm sido grandes apoiadores de jovens pilotos suíços, incluindo nomes como Jani, Benz, Leimer, Muller e Gregoire Salsi. Realmente é um elenco impressionante. Realmente é. Eles contabilizaram mais de 70 pilotos suíços que passaram pela Genzer Motorsport, um número que surpreendeu até mesmo eles mesmos. Essa é uma contribuição para o automobilismo suíço que não pode ser subestimada. Com certeza. No entanto, administrar uma equipe de corrida na Suíça, um dos locais mais caros da Europa e sem um circuito de corrida permanente, apresenta seus próprios desafios. Mas como dizem, onde há vontade, há um caminho. Acelere ao máximo. A Genzer Motorsport, juntamente com a Sauber na Fórmula One, são as únicas duas equipes de monopostos realmente estabelecidas e de grande porte na Suíça. Considerando o tamanho do país, é bastante impressionante a quantidade de bons pilotos que ele está produzindo. Isso é um testemunho da qualidade do treinamento e da paixão pelo esporte no país. Com certeza. Falando da Sauber, a Genzer tinha uma forte relação com a equipe, especialmente quando Peter Sauber estava no comando. Ele oferecia todo o apoio necessário, exceto o financeiro, é claro. Dinheiro pode ser um assunto delicado, suponho. Ah, com certeza. Por outro lado, estar sediado na Suíça oferece uma vantagem prática. Está no coração da Europa. Eles estão a apenas um pulo da Itália, Alemanha, Áustria e França. Uma localização privilegiada, de fato. Sem dúvida. Mas nem tudo são flores. Sendo sediados na Suíça, eles trabalham com a moeda suíça, mas recebem em euros. Isso levou a uma crise financeira para a equipe no ano de 2011, quando houve uma grande turbulência financeira na Europa. A troca de moeda pode realmente ser uma faca de dois gumes. Certamente pode. Mas como vimos, a Genzer Motorsport sempre foi sobre superar desafios e seguir em frente. E isso, meus amigos, é o que torna esse esporte tão emocionante. Acelere fundo. A força do franco suíço em relação ao euro durante a crise financeira de 2011 apresentou um desafio significativo para a Genzer Motorsport. Posso imaginar que isso tenha complicado as coisas. Um verdadeiro teste de fogo, parece. Com certeza, mas eles superaram, mesmo que sobreviver significasse trabalhar o dobro. É evidente que há muita garra e determinação no mundo do automobilismo, mesmo fora das pistas. Com certeza. Para manter a empresa à tona, eles tiveram que diversificar seus negócios. Começaram a cuidar de pilotos amadores e seus carros monopostos. Isso foi uma mudança interessante. Como isso funcionou para eles? Deu muito certo. Se você visitar a oficina deles, encontrará quatro carros F4 e três carros F3, mas também entre 20 e 5 a 30 carros monopostos onde eles realizam trabalhos de manutenção, reconstrução e reparos para track days. Essa nova vertente de negócio os ajudou a superar a crise de 2011. Isso é um testemunho da adaptabilidade e resiliência deles. Realmente inspirador. Com certeza, parceiro. O mundo da Fórmula One é tanto sobre superar desafios fora da pista quanto na pista. Acelere fundo. Manter um olhar atento nos custos é crucial para pequenas empresas, especialmente no atual cenário financeiro. A equipe da Genzer precisa ser o mais eficiente possível. Esther, que cuida do lado financeiro da empresa, pode estar ganhando alguns fios de cabelo grisalhos este ano, ao ver todas as contas chegando. Parece ser um verdadeiro ato de equilíbrio. Com certeza. Mas sem investidores externos, eles conseguiram se manter competitivos. Eles funcionam um pouco como uma equipe familiar antiga. Uma configuração única, mas parece funcionar para eles. De fato. Eles são uma operação bastante pequena, com uma média de 15 a 25 funcionários nos últimos 20 anos. Mas são muito eficientes. Muitas pessoas estão fazendo dupla função. Cada pessoa conta em uma equipe desse tamanho. Certamente. E não são apenas os pilotos que se beneficiam do treinamento da Genzer. Eles também têm sido um trampolim para mecânicos e engenheiros que estão começando suas carreiras nas categorias juniores. Um verdadeiro celeiro de talentos, não é mesmo? Isso mesmo. A lista de mecânicos e engenheiros que tiveram sucesso com a Genzer Motorsport provavelmente é tão grande quanto a lista de pilotos. E isso é mais uma coisa que os deixa orgulhosos. Como deveriam estar? Afinal, não se trata apenas dos pilotos? Isso mesmo. Cada membro da equipe traz algo especial para a mesa. Muitos pilotos trouxeram muita alegria para a equipe ao longo dos anos. Pé no acelerador. Houve tantos pilotos fantásticos que surgiram da Genzer Motorsport. A vitória de Nico Muller na corrida principal da GP3 em Silverstone em 2011, por exemplo, foi um momento marcante. Ah, vamos lá. Claro, foi uma boa vitória, mas chamar isso de momento marcante. Sério mesmo? Bem, eu diria que certamente se qualifica como tal. Foi uma vitória significativa. Significativa? Você está exagerando. Foi apenas uma corrida. Houve inúmeras outras corridas e outros pilotos que também se saíram muito bem. Eu não acho que estou exagerando. Cada vitória tem sua própria importância. Esta, em particular, foi um momento memorável para a Genzer Motorsport. Momento memorável, que nada. Parece que você está tentando romantizar isso. É uma corrida, não um conto de fadas. Como você pode dizer isso? Isso não é apenas sobre a corrida. É sobre a jornada, o trabalho árduo, o triunfo contra as adversidades. Acho que vou pegar um copo de água. Vá em frente. Tome uma bebida. Pessoal, acho que nosso amigo aqui se empolga um pouco às vezes. Quero dizer, as vitórias são importantes, com certeza. Mas transformá-las em contos épicos. É um pouco demais, não acham? Aposto que ele vê unicórnios na pista dos boxes. Tudo bem. Estou de volta. Espero não ter perdido nenhum unicórnio enquanto estava fora. Agora, onde estávamos? Ah, sim. A jornada de cada piloto no mundo do automobilismo. Acelere fundo. Tanto Marco Siebert, quanto o piloto da FIA F3 da equipe em 2022, William Alatalo, continuaram trabalhando com a Genzer como treinadores de pilotos. Alatalo está naturalmente ansioso para voltar a competir, mas diz que aprendeu muito treinando os pilotos da F4. Isso é interessante. Ser treinador de pilotos deve lhe dar uma perspectiva única. Realmente. Tendo vivenciado a vida dos dois lados do pitwall, ele se sente em casa na equipe. Ele acredita que todos estão trabalhando juntos apenas para que tudo esteja bom para o piloto e para a equipe como um todo. Um verdadeiro esforço de equipe, então. Isso mesmo. Mas o automobilismo mudou consideravelmente nos últimos 30 anos. Tornou-se mais seguro, mais popular, mas também mais comercial. Suponho que a mudança seja inevitável. É verdade. Mas de acordo com Genzer, há algumas coisas esportivas ou político-esportivas que o fazem refletir demais sobre o que ele deseja. Claro. Genzer acredita que certos aspectos esportivos ou político-esportivos estão fazendo-o questionar seus desejos. Ele pode estar se referindo a questões como a influência do dinheiro e do patrocínio no esporte, a falta de equidade nas competições ou até mesmo a corrupção nos bastidores. Esses são temas que o fazem refletir sobre o rumo que o automobilismo está tomando. Ele teme que o aumento do profissionalismo nas categorias de entrada esteja excluindo equipes tradicionais como a dele. O excesso de testes está elevando os custos, enquanto a dominação dos programas juniores da Fórmula One e a concentração de pilotos bem financiados com uma ou duas equipes deixam poucos pontos para o restante disputar. Compreendo. É uma luta para as equipes menores, então. Certamente é. É um jogo difícil. Mas a paixão pelo automobilismo os mantém avançando, acelerando a fundo. Jenzer admite que tem se pegado pensando demais em coisas no esporte que não gosta ou gostaria de mudar. Ele é mais uma pessoa motivada pela paixão e pelo esporte, não tanto pelos negócios. É uma posição difícil de se estar, especialmente com a forma como o esporte tem evoluído. De fato. Ele não gosta particularmente do enorme aspecto comercial que envolve o esporte. O que ainda o anima é trabalhar com jovens pilotos. Há algo especial na sensação de poder sair lá com um piloto e tentar vencer. É aí que está a verdadeira paixão, não é mesmo? Com certeza. Mas ele observa que, hoje em dia, muitos pilotos precisam percorrer 10, 15 ou até mesmo 20 mil quilômetros antes mesmo de pensar em participar de uma corrida ou vencê-la. Não se trata mais apenas de talento bruto, então. Isso mesmo. O talento bruto ainda desempenha um papel, mas não é exatamente o mesmo que era antigamente. No entanto, apesar desses desafios, ele é impulsionado pelo esporte e deseja avançar. Não é uma jornada fácil, mas sim alimentada pela paixão e dedicação. Exatamente. E mesmo depois de 30 anos, Janser ainda não está pronto para pendurar os fones de ouvido de vés. Mas ele reconhece que o momento de seguir em frente está se aproximando rapidamente, possivelmente nos próximos 3 a 5 anos. Todas as coisas boas chegam ao fim. Verdade. Mas até lá, é acelerar a todo vapor. Então parece que Sterk já atingiu a idade de aposentadoria e Janser, que está apenas a 3 ou 4 anos de distância, estão considerando objetivos profissionais diferentes. Eles ainda tomam todas as decisões por si mesmos. Não precisam vir ao circuito para cada evento. Mas eles querem. Isso é impressionante. O comprometimento deles com o esporte é realmente louvável. Com certeza. E sabe de uma coisa? Eles acabaram de assinar um contrato para pilotar carros de Fórmula One em sua próxima empreitada. Sério? Isso é um salto e tanto? Ah, estou só te zoando. Eles não estão migrando para a Fórmula One. Na verdade, eles poderiam considerar correr com carros GT, onde a primeira sessão é apenas às 10 da manhã, ao contrário da F4, onde a primeira sessão é às 8. Caramba! Você quase me enganou! Ah! Desculpe por isso. Mas falando sério, a dedicação deles é bastante evidente. Mesmo a OS 60 ou 65 anos, eles ainda estão dispostos a sair do hotel às 5 e meia da manhã, sem tomar café da manhã para assistir a FIA F3 em Silverstone. Isso é uma paixão séria. Uau! Eles definitivamente estão nisso pelo amor ao esporte, não apenas pelo dinheiro. Com certeza! Quando você está nesse jogo, é tudo sobre a paixão em alta velocidade. Uma coisa é certa. Janzer diz que eles permanecerão no automobilismo. Ele tem combustível nas veias e não conseguirá fazer outra coisa além do automobilismo, mas ainda está incerto sobre a direção exata que tomarão no futuro. Parece que existem algumas possibilidades interessantes. De fato. Ele está até considerando construir uma pista de corrida na Suíça, já que agora isso é permitido. Isso seria algo incrível de se ver. Haha! Com certeza! Embora ele descarte a sugestão de um circuito chamado Janzerin com uma risada, ele dá a entender que houve uma oportunidade perdida. Se a regra do governo que proibia esportes a motor tivesse sido abandonada há 25 anos, poderíamos ter visto gigantes da indústria como Peter Sauber, Emil ou Walter Frey. Fred Linhardt com lista, sentando-se para construir uma pista de corrida. Oportunidades perdidas, não é mesmo? Com certeza, mas neste jogo, sobrevivência é a palavra-chave. E eles têm nadado nesse tanque de tubarões há 30 anos. E continuam firmes e fortes. Com certeza! Como Janzer diz, mesmo que eles tenham momentos difíceis às vezes, não na vida pessoal, mas em termos de negócios, sua paixão os mantém à tona. É acelerar a todo vapor. Isso é fundamental. A paixão de Janzer pelo automobilismo de monoposto e seu amor pelo circuito não são impulsionados pelo dinheiro. É tudo sobre ensinar os jovens pilotos e fazer o melhor trabalho possível. Um verdadeiro mentor no mundo do automobilismo. Absolutamente! E a equipe de Janzer é uma das últimas de uma raça em extinção. A equipe de corrida familiar, de propriedade e gerenciamento familiar, competindo no mais alto nível. Sua ressurgência como uma equipe vencedora é totalmente merecida. Eles são um testemunho do que pode ser alcançado com pilotos talentosos, mesmo com um orçamento limitado. Com certeza! Não se trata apenas do dinheiro ou dos carros chamativos. Trata-se da paixão, da determinação, do amor pelo esporte. Bahia! E muito talento também. Isso mesmo! Mas está claro que a jornada da Janzer no automobilismo está longe de acabar, com combustível correndo em suas veias, ele está ansioso para ver o que o futuro reserva. Este episódio ainda não acabou. Então fique ligado! Temos mais surpresas reservadas para você. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada com F1 Paixão por Motor hoje. Estamos empolgados com a paixão e o comprometimento da equipe Janzer no mundo da Fórmula 1? Foi uma emoção absoluta e aprendemos muito ao longo do caminho. Adoraríamos se você pudesse se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos episódios futuros. Você ficaria surpreso com o quanto seu apoio nos ajuda. E não nos mantenha em segredo. Conte para seus amigos, sua família e seus colegas entusiastas da Fórmula 1. Compartilhe nosso canal nas redes sociais, na mesa de jantar, até mesmo no bar. Se você curtiu a viagem, deixe um comentário. E lembre-se, a viagem ainda não acabou. Temos muito mais reservado para você todos os dias. E não deixe de conferir nosso episódio especial de quinta-feira de manhã. E um agradecimento especial para Enzo. Sabemos que ele vai adorar este episódio. Mais uma vez, um enorme obrigado a todos vocês por nos acompanharem. Mal podemos esperar para compartilhar o próximo episódio com vocês. Sim, um enorme agradecimento também de mim. Com todas as reviravoltas no mundo da Fórmula 1, sempre há algo emocionante no horizonte. Então lembrem-se, pessoal. Pé no acelerador. Mantenham o olhar na estrada. O conteúdo do nosso canal é ouro puro. Mantenham o Beach Tchau.